Será que você tá na mesma partida aqui, ô? Não, 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 ainda. Tô. Tá tão ficou como? Com medo aqui de me pegar na sua loja aqui, ôi. Pegou o Iagão com o ADC, bicho, derrota, mano. Caiu na... Como que é? Caiu na Vila o Peixe Fuzila, mano. Oi, Yag News. Fala que mamou o Godmario que eu te dou sub. Eu mamei. What? Mamei o Godmario. Mentira, pelo amor de Deus, né? Meu Deus. Eu falei, mano. O ADV no sub. Ai, me coraciono. Mano, minha Lux é boa, velho. Vou falar pra vocês, mano. A minha bichinha joga bem, ó lá. Sai daí, Lux. É, joga bem uma porra. Eu vou torcer mais forte do que eu era. Boa, garota. Boa, garota. O First Blood foi nosso ou foi dele, gente? Eu nem vi, mano. Vocês viram? Fala que mamou o Godmario que eu te dou sub. Eu mamei. Mamei o Godmario. Mentira, pelo amor de Deus, né? Meu Deus. Eu gosto. Eu só posso ficar. Caralho. É, eu tô sem graça agora, mano. Meu Deus. Eu nunca ganho sub, mano. Aí quando eu ganho eu fico sem graça. Obrigado, mano. Mano, obrigado, Godmario. Mano, você tá pondo minha concentração aqui no jogo. Muito obrigado, meu lindo. Caralho, Godmario. Obrigado, mano. Obrigado de coração, mano. Na real, mano. Fico muito feliz, velho. Na moral, mano. Foda, mano. Tamo na batalha aqui, na luta pra melhorar. Como jogador, como criador, como... Como namorado dos meus subs, né? Porque agora você é meu namorado, Godmario. Todos os subs me namoram. Não sei se você sabe, a gente tem tipo um... E muito obrigado, mano. De coração, velho. De coração, mano. De verdade, velho. Fico muito feliz, mano. Valeu pra mamada. Sempre, mano. Degradecer, não. Caceta, se eu tô nível 5, eu pulo naquele cara e jantou ele, mano. Lux, Lux, me ajuda. Lux, Lux. Eu vou morrer, Lux. Não vou, não. Será que eu mato ele, ó? Não, mato uma porra. Ainda morri. Ah, vai tomar no cu, mano. Ai, meu Deus. Vambora, foco. Foco no rolê, chat. Caralho. Foco nessa porra, mano. Ganha essa porra, mano. O cara morreu, velho. Vai que tá morrendo. A vida do mediante, mano. Mano, para de farmar, Lux. Que ódio, velho. Ah, não, velho. Aí não tem quem... Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Ficou dessa. Meu Deus, por que que eu... Mano. Eu não sei por que eu não tava focando nela. Eu tentei mudar ainda. Eu devia ter usado a fotinho, mano. Eu não sei o que aconteceu. Eu nem falo de barata, mano. Eu tenho uma fobia com barata que é... É outro nível, assim. Eu não consigo, mano, com barata, velho. Não consigo. Eu tenho fobia de inseto, em geral. Mas barata é tipo o chefão, tá ligado? Eu já... Ah, mano. Essa Lux é um lixo humano, velho. Químico. Vou morrer aí, ó. Trouxa. Meu Deus do céu, mano. Ah, mano. Eu vou chorar, velho. O vazio é um... A Lux é uma... Uma bata? Como se a Lux é uma bata? Uma batata. A Lux... A minha Lux é uma batata. O que eu sou de barata, a Lux é uma batata. De fato. De veras, de fato. O vazio é um submundo. Não, o vazio eu tô ligado no que que é, porra. Eu queria entender mais um pouco da história do LOL, sabia? Porque eu não sou muito apurado no universo. Nossa, tanquei ainda pro cara, mano. Mano, aquele Blitz, velho. Ele tava muito que queria dar puta sem o sem vida, velho. Que ódio. Esse Blitz não tá merecendo o ar que ele respira, mano. Meu Deus, Lux. Fez agulha, fez agulha. Matei, matei. Ai. Vem comigo, vem contigo. Sai daí, mano. Sai daí. Ah, vai tomando com o meu time um lixo. Meu time um lixo. Meu time um... Ó, a Lux tá se matando ainda. Eu vou morrer também, quer ver? Mano, que boa é essa, velho? Só sai, mano. Vocês são idiotas, velho. Meu Deus. Ai, caralho. Aquele Rogue Knight ainda. Que era pra sinal doido que foi em mim. Boa garota. Disso que eu tô falando. Vambora, porra. O problema é perder. E... Você ser o problema. Pra julgar o momento que você não é o problema do time... Tá safe, tá ligado? Mano, eu não faço nada aqui, mano. Só sai. Meus Minions, velho. Não tem lane não, palhaço. Meu Deus. Chupa, minha grandissíssima... Sou otário. Tá ruim, mas o time é pior. Ah, cala a boca. Gameplay tá boa. Mano, quem que tá mandando me ensinar no meu WhatsApp, velho? Recreta do inimigo. Ataca esse campeão. Meu Deus, eu tô me expulando de mensagem, velho. Fudeu. Acho que vazou alguma coisa minha. Alguém me avisando. Mano, fudeu. Vazou. Tá aí, meu príncipe. Masa demora. Tá safe. Foi o editor que mandou o vídeo. Tá de boa. O negócio é culpar o Jungle? O negócio sempre é culpar o Jungle. Ou culpar... É que agora não dá mais, né? Antigamente no PC a gente culpava o suporte por não guardar. A culpa é do suporte, que não guardou porra nenhuma. Hoje em dia não tem como fazer isso. No iRift não tem como fazer isso. Sério que eu vou ter que ir lá? Bora, bora, bora. Foda-se. Nem fudendo. Morreu. Nem fudendo. Nossa, eu flechei de otário também, né? Como eu sou uma batata ambulante. Aí eu batatei pra caralho. Tem jeito que eu vou fazer, velho? Cuidado. Ah, mano, seus otários. É tomar no c... Nessa porra, mano. É que pariu. Eu sou muito bom, mano. Pelo amor de Deus. Você tá quase também, né? Nada demais. Mas eu... Mas eu do Brasil. Eu já do... Meu Deus do céu. Vem, 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 vem. Quero ver, quero ver. Não vem, né? Mano, fudeu. Vai cair minha torre. Não vai não. Não vai não que eu cheguei aqui, ó. Nossa senhora. Eu falei que ela não caía. Não cai nunca, mano. Minha torre é a mais viva de vida, mano. Que existe, mano. Não existe. Minha torre... Me fudeu. Meu Deus. Até... Até pulei. Meu Deus. Ele me deu dois hits e meio. Opa! Então minha torre tá lá. Minha torre, ó. Ah, que eu vou até pingar ela. Fala que ela tá ali. Fudeu. Fudeu nada. Nossa, tô muito mais forte que essa mina. Agora eu morri. Mas aí eu me trolei, né? Trolei, trolei ruim, trolei feio. Mano, tô nível 15. Mano, tô muito forte. Mano, tô muito forte, velho. Nessa porra, mano. Mano com todo mundo, mano. Quero nem saber. Nessa porra. Attack the Elder Dragon, tenho certeza, mano. Vambora, vai. Já que você tá... Já que você tá falando. Vambora, vai. Foda-se. Mano, eu acho que isso aqui é o meme do meme. Essa cauda de dragão. Porque tá todo mundo... Nossa, fudeu. Isso aqui é muito meme. Mano, vai dar uma merda isso aqui. Vocês estão preparados pra ver a merda colossal que vai dar isso aqui? Vocês estão preparados? Aí, ó. Dei um dragão pra eles, tá? Vem fudendo. Eu sou muito bom. Eu sou muito bom, velho. Puta que pariu. Mano do céu, eu sou incrível. Olê. Meu Deus do céu, mano. O que tá acontecendo com o meu time? Boa. Gançou a bala ali. Mano, bora isso aí então. Foda-se. Pulei meio todo mundo mesmo. Tô de A, tá safe. Paz. Toma. É nóis. Mano, eu tô muito forte, velho. Eu quero que se foda tudo e todos. Eu não tô nem aí, mano. Pode vir. Pode vir. Pode vir. Pode vir que eu janto. Quer vir? Ganhamos. Nossa senhora. Obrigado. Um salve pra rapaziada do YouTube. Tamo junto. Joguei muito. Valeu, rapaziada. Se inscreve no canal. Olha tudo aqui na Twitch. Tchau. Tchau. Tchau.